Olá, voltamos ao vivo com mais informações sobre a décima cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O encontro começou ontem e vai até amanhã na cidade de Jonesburgo, na África do Sul. Você acompanha toda a cobertura aqui na TVNBR, que também vai transmitir ao vivo os principais eventos da programação. Hoje, os líderes têm na agenda sessões plenárias e uma cerimônia de assinatura de atos. Ao longo do dia, os presidentes também terão encontros bilaterais. Esta é a décima cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS, que é realizada anualmente desde a primeira edição, em 2009. Nós vamos conhecer agora um pouco da história deste grupo. Falar do BRICS envolve resgatar a trajetória do grupo. Em 2001, o economista norte-americano Jim O'Neill produziu um relatório para uma grande instituição financeira dos Estados Unidos. Nele, criava o acrônimo BRIC. Referia-se a Brasil, Rússia, Índia e China. Na visão do economista, países emergentes com economias fortes, que teriam um grande desenvolvimento no século XXI. Ele também chamava a atenção dos investidores para estes países. De lá para cá, fatos concretos ocorreram. Em 2009, a primeira reunião de cúpula de presidentes do BRICS. Desde então, elas ocorrem a cada ano. E em 2011, um S foi incluído no acrônimo BRIC, transformando-se em BRICS com a adesão formal da África do Sul. Neste período, não faltaram críticas ao BRICS. As críticas eram feitas por intelectuais, economistas ao redor do mundo. Eles apontavam que existiam mais diferenças do que similaridades entre os países que formam o BRICS. Diferenças culturais, linguísticas, políticas, geopolíticas, econômicas. Mas o que prevaleceu foi o consenso, a busca dos líderes pelo fortalecimento do BRICS e a sua ascensão internacional. A previsão de O'Neill também deu certo. Os cinco países estão no G20, grupo das maiores economias do mundo. Fatos concretos também ocorreram neste período. Dois instrumentos financeiros foram criados. O novo Banco de Desenvolvimento do BRICS e o Acordo Contingente de Reservas. O Banco de Desenvolvimento do BRICS tem o objetivo de financiar projetos de infraestrutura em todos os países que estão no BRICS. Esses projetos estão em andamento, inclusive aqui no Brasil, no Nordeste, onde parques eólicos estão sendo financiados. Já o Acordo Contingente de Reservas nada mais é do que um fundo, uma poupança para ser utilizado no caso de crises econômicas e forte desestabilização da moeda desses países. Tanto o Banco quanto o Acordo contam cada um deles com 100 bilhões de dólares de recursos. E agora, nesta décima reunião de Cúpula do BRICS na África do Sul, mais um capítulo dessa história vai ser contado. A Cúpula do BRICS é realizada na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, país que é o atual presidente do grupo. A repórter Luana Karen está lá e conta para a gente um pouco sobre a cidade e as relações do Brasil com a África do Sul. Considerada a maior cidade da África do Sul, Joanesburgo cedia a décima cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS. Com mais de 4 milhões de habitantes, a cidade é muitas vezes confundida com a capital do país, o que não é verdade. A África do Sul tem três capitais, uma para cada poder e nenhuma delas fica em Joanesburgo. A sede do Poder Executivo, de onde despacha o presidente Cyril Ramaphosa, por exemplo, é Pretória, que fica a cerca de 50 quilômetros de Joanesburgo. Separados por cerca de 7 mil quilômetros, Brasil e África do Sul têm economias em desenvolvimento e são líderes regionais, características que os ligam a Rússia, China e Índia. Unidos no BRICS, a ideia é buscar formas de vencer desafios comuns, como os de infraestrutura, que os separam dos países desenvolvidos. Mas, nas ruas de Joanesburgo, quando falamos em Brasil, a primeira lembrança que vem à mente dos sul-africanos não é BRICS, nem desafios em comum para o desenvolvimento sustentável, mas... O Arli diz que tudo o que sabe sobre o Brasil é futebol. Alexis até brinca ao fazer referência às quedas do jogador Neymar na Copa do Mundo. A África do Sul sediou a Copa do Mundo de 2010. Além do futebol, o rugby é outro esporte bem popular aqui. Tema do filme Invictus, que contou como Nelson Mandela usou o esporte para reunificar o país após anos de apartheid, o regime que separava negros de brancos. Aliás, Nelson Mandela, morto em dezembro de 2013, aos 95 anos, é lembrado em todos os cantos de Joanesburgo. Esta estátua de Nelson Mandela fica na praça que também recebe o nome do líder político e primeiro presidente negro da África do Sul. Madiba, como era chamado pelos sul-africanos, é um ícone global, reconhecido pela luta por direitos iguais e pelo papel decisivo na reunificação e na construção da democracia sul-africana. Em 2018, além de receber a cúpula do BRICS, a África do Sul comemora o centenário de nascimento de Nelson Mandela. Na mesma praça, esse monumento lembra a cela em que Mandela ficou preso por 27 anos. As relações entre Brasil e África do Sul passam por trocas comerciais e, neste quesito, a balança pende para o lado brasileiro. Em 2017, o Brasil exportou mais de 1 bilhão e meio de dólares para o país e importou dos sul-africanos cerca de 490 milhões de dólares. Saldo positivo para o Brasil de mais de 1 bilhão de dólares. Os produtos que o Brasil mais vendeu para os sul-africanos no ano passado foram carne de frango congelada, açúcar e tratores rodoviários. Já os produtos que o Brasil mais comprou dos sul-africanos foram um tipo de carvão mineral, paládio, que é um metal, e herbicidas. Miguel é chileno, mas mora no Brasil há 14 anos. De passeio na África do Sul, ele notou outras semelhanças com o Brasil. O povo é receptivo, muito simpático. Assim como eu fui acolhido no Brasil, estou sendo acolhido aqui também. Para quem ficou curioso com as três capitais da África do Sul, além de Pretória, que é a capital do poder executivo, as outras duas são a cidade do Cabo, que é a sede do poder legislativo, e Blainfontein, que é a capital judiciária. A África do Sul foi responsável pela escolha do tema que será discutido pelos países membros e também pelos convidados nesta edição da Cúpula. O tema é o BRICS na África, colaboração para crescimento inclusivo e para prosperidade compartilhada na quarta revolução industrial. Você sabe o que é esta revolução e como ela pode mudar a sua vida? O repórter Pablo Mundim explica pra gente. Seja na moda, nas comunicações ou até mesmo no campo, a tecnologia está em praticamente tudo o que consumimos. Conta a história que a humanidade passou por três revoluções. A primeira delas aconteceu no século XVIII, com a chegada dos motores a vapor e hidráulicos. 100 anos depois, veio a eletricidade e a produção em massa. Mas foi só em 1960 que os computadores transformaram as fábricas e tudo o que conhecemos. Mais conectadas e inteligentes, agora as indústrias passam pela quarta revolução, a chamada indústria 4.0. Ainda está nos primeiros estágios, mas avança a passos largos. Nova tecnologia que no Brasil já é possível observar. Esta empresa do Rio de Janeiro, por exemplo, consegue levar a realidade de uma indústria para dentro de um simulador capaz de antecipar falhas e reduzir custos. O trabalho consiste na coleta de dados no cliente, na indústria cliente. E esses dados, então, são alimentados no nosso sistema, de forma a calibrar o comportamento do nosso sistema para que ele seja fiel ao sistema do cliente, na indústria. Com isso, o operador tem um ambiente virtual idêntico ao processo que ele tem na indústria. Pode ser geração de energia, pode ser papel de celulose, pode ser refino de petróleo. Enfim, quase todo tipo de indústria pode se beneficiar desse tipo de simulador. Se a gente for fazer uma equivalência, o nosso simulador para simulação de processos industriais e treinamento de operadores, ele é equivalente ao simulador de voo para treinar pilotos de avião, aplicado à indústria. Da indústria para o consumidor. São casas inteligentes, carros autônomos e robôs que usam a inteligência artificial. E as inovações que prometem transformar as indústrias vão ser discutidas por líderes do BRICS. O Brasil tem acompanhado essas mudanças através de um grupo de trabalho com a participação do setor produtivo. A ideia é promover ações para que as nossas empresas sejam mais competitivas no mercado internacional. A gente recentemente lançou o que a gente chama de Hub 4.0, que é um marketplace digital em que as empresas ofertantes e demandantes de serviços e produtos 4.0 podem se encontrar no ambiente digital. A gente está também fazendo uma revisão dos marcos regulatórios. Recentemente também foi aprovada no Senado o projeto de lei de proteção de dados. Então a gente está fazendo um avanço grande em termos de marcos regulatórios, diminuindo o imposto de importação para importar robôs, melhorando o marco regulatório para a interação robô-homem por meio da nossa NR12. E a nossa agenda também inclui uma interação com o setor privado por meio do lançamento de editais em que a gente vai conseguir prototipar, que é um termo que se usa muito nesse contexto 4.0, a gente vai conseguir testar tecnologias já na vida real em empresas e startups que queiram embarcar no conceito 4.0. E se não há limites para o conhecimento, por que não descobrir novas possibilidades? E quais os objetivos do Brasil em relação ao debate sobre a quarta revolução industrial? Quem responde a essa pergunta da TVNBR foi o diretor do Departamento de Mecanismos Regionais do Ministério das Relações Exteriores, Kennedy Nóbrega. O impacto que a gente procura com foco neste tema é afirmar uma ênfase e uma prioridade que já vem sendo dada pelo BRICS nos últimos anos, porque um dos pontos fortes de cooperação entre os países do BRICS tem sido ciência e tecnologia. Há cerca de 12 grupos de trabalho no âmbito do BRICS, nas mais diversas áreas de tecnologia. A avaliação que a gente ouve dos participantes é muito positiva, já houve chamadas conjuntas para projetos que reúnam pesquisadores e empresas brasileiras. Então, esse foco na quarta revolução industrial é um foco, na verdade, que já confirma uma ênfase que o BRICS já mantém há alguns anos. E, para nós, um dos objetivos, para nós avançarmos mais, é estar incorporada na nossa proposta de construção de rede de parques tecnológicos do BRICS. A ideia é aproximar cada vez mais os ecossistemas, os atores dos ecossistemas de inovação dos países. Os benefícios são os benefícios associados a você ter empresas de startup brasileiras, empresas brasileiras de alta tecnologia, adensando os seus contatos de troca de informações e projetos de cooperação e joint ventures com empresas dos outros países, suas contrapartes dos outros países do BRICS. E daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre a décima cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS, grupo que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. A reunião vai até amanhã na cidade de Joanesburgo, na África do Sul, e a NBR faz a cobertura completa do encontro e a transmissão ao vivo dos principais eventos da programação. Hoje os líderes têm na agenda sessões plenárias e uma cerimônia de assinatura de atos. Ao longo do dia os presidentes também terão encontros bilaterais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.